E olha, gente, a falta de AstraZeneca leva a Paranaíba a usar a Pfizer para aplicação da segunda dose. Também por lá está acontecendo esse intercâmbio de vacinas, né? A ação é temporária até a normalização da distribuição do imunizante. O município segue a recomendação da Secretaria do Estado de Saúde para que não haja atraso no calendário vacinal. Bom dia, Rúdi. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E Paranaíba vai aplicar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer em quem tomou a primeira dose da AstraZeneca. A ação é temporária até a normalização da distribuição do imunizante, seguindo as recomendações do Estado. De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, o Ministério da Saúde atrasou o envio dos lotes de AstraZeneca devido à falta de ingrediente farmacêutico ativo, o INFA, que é usado para a produção de doses pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. E para não atrasar o calendário vacinal, foi então autorizado os municípios de Mato Grosso do Sul a aplicarem a dose 2 de Pfizer nas pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca e precisam completar o esquema vacinal. E trazendo também as últimas atualizações da vacinação aqui no nosso município, conforme o vacinômetro, Paranaíba aplicou um total de 55.022 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 37.129 pessoas que receberam a primeira dose e 15.741 que receberam a segunda dose. Além disso, 160 pessoas receberam a terceira dose, 2.000 pessoas tomaram dose única e, ao todo, 4.711 adolescentes receberam o imunizante.